Pessoal, boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui no pronto-socorro central de São Bernardo do Campo e junto com o nosso secretário da saúde, o doutor Geraldo Geppi, a doutora Patrícia e o doutor Fadel. O doutor Fadel é o responsável aqui pelo nosso pronto-socorro central. Nós viemos hoje entregar uma nova área de enfermaria. São oito novos leitos que vão colaborar para a gente diminuir os problemas no atendimento, tornar o atendimento mais ágil e, acima de tudo, mais digno. Uma aula que foi totalmente reformada e que eu tenho certeza que vai ajudar muito no atendimento ambulatorial aqui do pronto-socorro. O nosso pronto-socorro faz, em média, 20 mil atendimentos nesse mês. São mais quase 240 mil atendimentos por ano. É um pronto-socorro que atende demandas da cidade e até de fora. Nós recebemos aqui pacientes provenientes da Rodovia dos Imigrantes, da Anchieta, do trecho sul do Rodoanel e de cidades adjacentes também. É um trabalho constante que é feito aqui, 24 horas. Quero agradecer toda a equipe de trabalho, os médicos, os enfermeiros, os atendentes. É óbvio que num quadro de quase mil colaboradores pode existir alguém que não siga a conduta, mas a maioria são bons profissionais que colaboram muito com a saúde da nossa cidade. Da nossa parte, eu como gestor municipal, doutor geral, nós estamos nos empenhando para melhorar. Tem problemas, nós conhecemos os problemas, estamos aqui buscando soluções. E hoje, a abertura desta nova ala de enfermagem vem exatamente nesse princípio de poder colaborar. E daqui a pouco nós vamos entregar também, que nós recebemos do Ministério da Saúde, duas novas ambulâncias para integrar o nosso SAMU. Está aqui o doutor Rubens, que é o nosso responsável pelo SAMU, para que a gente também possa buscar atender melhor. Então, faço questão de dar essa satisfação. A saúde é um problema crônico em todo o Brasil. A nossa cidade tem trabalhado, nós temos trabalhado para isso. E eu peço a você a compreensão. Nós estamos há 44 dias no governo. Tem muito por fazer, mas já estamos fazendo dentro desses primeiros dias. Muito obrigado a vocês. Obrigado. A imagem é melhor, mas eu vi que no relatório o sistema de oxigênio foi modernizado, camas, um bate-baca. Isso aqui. Só tem uma marcha que vai fazer um delas. Não tem um ponto especial. Essa aqui também pode fazer um diálogo. A irrigada de comunidade tem duas. Dois momentos. A gente vai fazer só dentro da UTI que a gente tinha. Hoje a gente pode falar cinco e mais deles. Foi tudo isso aqui, ambiência, piso, piso. Além da parte, é clínica. E é necessário fazer a gente. Ar-condicionado novo para poder oferecer mais com a porção. Os nossos pacientes, em todos os aspectos novos. O número exato são 162 leitos. E o total de enfermaria são 40 anos. São 162 leitos entre pediatria, UTI adulta e os leitos de enfermagem. UTI infantil. UTI infantil também. É um hospital. Exatamente. É um hospital. Hospital com o seu conceitual. Hospital com o seu conceitual, exatamente. Muito bom. Está entregue a tua população. A notícia aparece que daqui a pouco vai chegar. Daqui a pouco... Isso aqui é interessante. Explica aí, doutora. Vamos lá. E o que? O que é isso aqui? Bom, todo paciente que é internado, que é na nossa unidade, ele é feito uma avaliação dos riscos que ele come, né? Para a gente conseguir melhor a condição da paciência da saúde. Então, a gente vê risco de alergia, risco de queda, então todas as amas têm grade, né? Cisto, individualmente. E a paciência já sabe identificar. E ele fica com a portela. A cama que tá levada? E a vantagem de tirar um usuório. Aqui? Só ajuda a equipe de trabalho e dá melhor para o paciente. De forma bem individualizada. E de melhor risco para o paciente. É uma grande média para todos os pacientes. É a segurança. Não adianta ter um paciente internado com risco. Exatamente. Você põe aqui, cada vez o ponto de curaça. A gente pode deixar uma comida, que ele se alimenta sozinha. Porque se ele tem um índice, ele vai embalar e pode se alimentar. Ele morre de fome. E não é incondicional. Não vai engasgar com o putão. Mas morre de fome. Quando não morre de fome. Nós temos o índice de mortalidade infantil aqui no ponto de curaça. O que eu vi no HMI, o nosso índice é muito bom. Está com padrão de país de primeiro mundo. Aqui está na faixa de 8%. A média do Brasil é 10%. É isso, não é geral? Não, mas você está falando de mortalidade infantil. A mortalidade infantil. Está falando de mortalidade infantil. Geral, é, do hospitalar. A gente não tem seis, senão que está separado. Então vamos fazer essa conta. O infantil, na verdade, ele entra no comitê. A mortalidade de alinatividade é emitido. O nosso índice de mortalidade de pacientes aqui. Qual é o, qual é o, como vocês medem isso? Esse 8.2% que vocês chegam. Por mil, mil atendimentos. Cada mil atendimentos. Isso. Isso está em um padrão, é, suportável. No pronto-socorro. As condições não existam. Isso. É acima da média, com a montuação elevada. A baixa. A baixa da média de excelência. A baixa da média de excelência. Isso. A média Brasil, o que é? Mais de 10? Mais de 10. O protocolo, então, muito mais. O que é que a gente tem? Você tem a sala de renda, que é a gente. Além da sala de renda, você tem as UTI. Isso é importante para você que está nos acompanhando. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook. As pessoas, muitas vezes, têm uma má impressão de ser atendido no pronto-socorro central. O pronto-socorro central de São Bernardo oferece um índice de mortalidade muito inferior a muitos outros lugares. Aqui, a média para cada mil atendidos é de 8.2. O que dá uma média de 8% de risco de mortalidade. Outros lugares, a equipe média está nos relatando, é muito superior a isso. Passa de 10. Então, é importante você saber quem é atendido aqui no pronto-socorro. Eu sei que tem problemas, às vezes, de atendimento, de uma certa demora, mas um atendimento que é feito de qualidade. Ressaltando que pode ter problemas pontuais com alguns profissionais, mas a média é de um bom atendimento. Aliás, eu me certifiquei, gente. Eu faço questão a todo lugar que eu entro, eu vou parando e venho sem avisar. Vocês viram que não achavam que eu era prático, né? A Mônica nos enganou. Mas é bom, porque eu não gosto da história combinada. Eu quero saber a real situação do local. A gente tem feito visita final de semana surpresa. Quem é atendido tem um índice de satisfação bom. Agora, tem um problema, às vezes, de compreensão. As pessoas, por questão de uma unidade pública, esperam 30 minutos, ficam, às vezes, intolerantes. O sujeito vai para um hospital particular, espera uma hora e meia, não reclama. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar a demora, não. A gente tem que buscar trabalhar, mas é um problema. A saúde é um quadro caótico no Brasil inteiro. Não é um problema de sangue lá no campo. A gente tem a obrigação de melhorar, meu geral. O que não sirva de argumento para a gente não ser cada vez mais eficientes. Vamos para onde agora? Vamos para a ambulância. Vamos para a ambulância. Vamos para a ambulância. Vamos para a ambulância. Aqui eu não posso entrar, porque estou lá na forma. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Tudo bem? Vamos dois. É difícil para mim. É difícil entrar. Mostra para ele o monitor de primeira linha, a gente que ela deu. É difícil entrar na rua. Aqui no vento da rua, né? Tem aspirador também. Pessoal, nessa nossa vinda ao pronto-socorro central de São Bernardo, nós também estamos recebendo, na verdade, do Ministério e entregando para a população duas novas unidades do SAMU. Essa aqui é uma unidade de resgate com índice de atendimento de pacientes até classificados como vermelho. Doutor Rubens, então explica. Aquilo ali é um desfibrilador. Esse aqui é o famoso desfibrilador. Esse aqui já veio equipado no Ministério também. Ele tanto serve para adulto como também pediátrico e neonatal. E aqui temos um ventilador. O paciente não precisa ser entubado, tanto o paciente pediátrico como adulto também. E temos as mochilas que ficam aqui, elas são equipadas já, né? Para vias aéreas, para a parte de medicação. Mas como se fosse uma UTI. Uma UTI que ajuda o paciente no pior momento dele. E com uma resposta mais rápida. Como um pronto, um primeiro atendimento, ela tem total... Bem feito como se fosse uma UTI. Com médico e enfermeiro. Não é só para buscar o paciente. Ele já é atendido. E já feito várias medidas para salvar a vida dele. No melhor momento. Procubes é médico socorrista. Socorrista também. Trabalho muito também nessa parte aí da ambulância, de emergência também. Muito bom. Então assim, muito moderno mesmo. Melhorou muito o espaço. Não era assim. Vamos lá. Vamos parar agora. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu mostrar para o perfeito. Aqui ó. Era digital agora. Não era antes. Nem tinha acampado em muitas. E tem GPS. Para facilitar a câmara de ré também. Para não bater nada. Então facilita muito o socorrismo também. Essa é outra nota, né? Essa é outra nota. Essas duas são as duas que nós estamos entregando para a população. Vamos comparar agora. Ela é antiga. Olha a antiga. Nem cabe no ajuste. Essa daqui também está em funcionamento, mas é no modelo antigo. Ela é mais apertada. Aquela ali é muito mais confortável para a equipe de trabalho e para o paciente também. A equipe de trabalho e para o paciente também estão colocando e para o hospital. A equipe de trabalho e para a equipe de trabalho e para a equipe de trabalho e é muito mais confortável para a equipe. Obrigado. Só um vaso. Uma parada respiratória. Precisa dar uma passada aí. E o mais breve possível. Grave também. Tem uma regulação médica possível. Então, eles fazem só o que tem materiais. E a gravidade. A gravidade. A gravidade. A minha base. É a base da Kennedy. Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado.